E aí rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. E antes de mais nada, vou pedindo a vocês que colaborem aí com o like, porque o like, tá galera, nos fortalece e faz com que o YouTube divulgue o nosso trabalho, né, por este mundo dá uma fora. Então galera, antes de tudo, deixa o seu like, porque muita gente aí vê o vídeo, tá, e não colabora com o like. Para vocês, às vezes, pode não parecer nada, né, um likezinho, mas para quem está aqui deste lado, criando conteúdos, é muito significante o like de vocês. Então por favor, colabore aí antes de tudo com o seu like, ok? Galera, vou estar mostrando um método que já existe há um bom tempo, tá, mas não sei por que cargas d'água, vamos dizer assim, muita gente deixou de fazer esse glitch, apesar que tem muita gente que faz, mas a maioria acha que é um glitch banal, um glitch tosco, que não serve para nada. Pelo contrário, tá galera, por essa falta que estamos tendo aí de car to car, RC to car, vou ser bem sincero para vocês, que é um dos métodos mais fortes que tem aí, da gente estar criando carros moded. Exatamente, lógico que com combinações de outros glitches, né, com este glitch que eu vou estar mostrando, e combinações com outros glitches, como o GC2F, o BF, como todo mundo diz aí, que é feito com dois consoles, e o NETCUT, né, então, dessa forma dá para fazer carro mod. Eu vou estar mostrando aqui, tá galera, superficialmente, como que a gente começa a transformar os nossos veículos, para poder fazer todo esse, esse, esse leque de opções que eu citei agora há pouco aí, né, com GC2F, com dois consoles, né, com o NETCUT, enfim, tá galera, tem uma infinidade de coisas que dá para fazer, tá, não é muito divulgado, justamente porque tem gente que não quer que o, que o método seja divulgado, justamente porque, é, com medo de tomar um hotfix também, já que as portas estão cada vez mais, é, se fechando para esse tipo de glitch, tá, eu costumo fazer o glitch de fazer carros, nós, é, virar cor, né galera, transformar cor, colocar cor internas, tá, infelizmente galera, eu queria muito poder postar, mas é um glitch complexo, demorado, necessita de vários itens, né, e acredito também que, por causa de alguns likes, né, algumas views, né, algumas views eu poderia estar obtendo, mas não vou fazer isso, porque eu vou acabar também queimando o filme, né galera, por causa de alguns likes, é, algumas views aí, em troca de poder estar jogando por água abaixo, um glitch que permanece ainda funcionando, então eu espero que vocês entendam, mas vou mostrar aqui alguma parte e tira conclusões de vocês aí, o que dá para fazer com esse glitch, ok? Primeira coisa, tá galera, eu estou aqui na B1, tá, é onde fica a vaga do nosso, da nossa van Speedo, e no lugar dela eu tenho este revolter, que é modded, vocês podem ver, tá, é puro white, é, enfim, com duas cores, tá, com rodas modded, enfim, tá galera, vidro verde, é, plaque yankton, tá, é, eu peguei este veículo aqui com um amigo, tá galera, em cima do meu Magic Slot, tá, é a forma que estamos utilizando para fazer este tipo de glitch, então este veículo aqui é o meu Magic Slot, seguinte, ah, como que eu coloco este carro aqui dentro no lugar da vaga da, da, da Speedo? Galera, vocês vão fazer o GC2F normal, né, na hora que for bugar lá atrás do carro, atrás do com, buga, normal e devolve o carro bugado, chame a van Speedo de vocês, e aí, é, vocês vão pegar a própria van Speedo, e aí, quando vocês chegarem aqui, por exemplo, vai estar o carro, tá galera, é, e aí é só trocar com a garagem cheia, tá, da B2, B3 ou B4, ok? Bom, vamos, é, para o segundo passo aqui, tá galera, galera, que dentro da B2, a gente vai necessitar de ter aqui, pelo menos, uma ou duas Speedo Moded, exatamente, preste atenção aí, tá galera, que eu tenho algumas Speedos aqui, tá, é, enfim, cada uma diferente da outra, obviamente, tá, e é assim que, é, a comunidade inteira aí, tá galera, principalmente os gringos, estão fazendo carros Moded, tá, desculpem, então vocês podem ver que eu tenho algumas aqui, tá galera, não tenho muitas van Speedo, tá, mas com uma dessas, dá para a gente fazer aqui, sem problema algum, então eu vou dar uma demonstração para vocês, tá galera, vou começar com esta aqui, tá, que é uma van Speedo na Tartan azul, e percebam-se as rodas dela, tá galera, é uma roda, é, psicodélica, ok? Enfim, o que que a gente vai fazer aqui, galera, é o mesmo método, tá galera, de, de, da gente tá fazendo com o slot mágico, preparar para desconectar, ok? Setinha da direita, tá, e aqui a gente vai poder colocar as rodas que a gente quer, né, então, olha só, tipo de roda, ok? Eu vou vir aqui em esportivos, né, e vou vir em originais, e aqui vocês escolhem a roda que vocês quiserem, por exemplo, esta aqui, a número 24 das rodas esportivas, ela vai dar a Big Bar, né, e a gente não perde também a roda dessa van Speedo aqui, então assim que eu comprar, eu vou, é, aqui e desconecto a internet, ok? Vamos lá, olha só, comprei, venho aqui, desconecto, tá galera, e volto, e confirmo o alerta aí, ok? Vamos estar reconectando a internet, e daqui a gente vai para o modo história, como sempre, o glitch que a gente utiliza com o slot mágico, sempre que a gente desconecta, a gente vai até o modo história, para quem ainda não fez o seu slot mágico, eu vou deixar na descrição do vídeo, ou melhor, no primeiro comentário fixado, tá galera? Para quem não fez, para criar o slot mágico, chegou aqui, a gente vai criar uma sessão de convite, para a gente estar voltando para a sessão, como que a gente faz para salvar o veículo? Galera, como não está tendo um glitch solo, me parece que o glitch lá da, que utiliza o, o, o Dune de combate, está funcionando ainda, tá galera? Ainda não tomou um hot fix, tá? Então dá para salvar o veículo, né? Mas aí, vocês vão ter que pegar um outro veículo, com um amigo, que vocês queiram modificar, né? Em cima do slot mágico. Eu estou fazendo com o revolter, tá galera? Mas dá para fazer com outros veículos aí, tá bom? Não vou me aprofundar muito, porque é muito complexo com o glitch, tá galera? Mas é dessa forma que a gente começa a fazer os carros modeds. Bom, já restaurei aqui, e aqui a gente vai entrar lá dentro da B1, é onde fica o meu slot mágico. Olha só galera, que insano, tá? Olha aí, que pegou as rodas Big Bar, ok? Pegou a estampa, se não me engano, essa estampa é a Galáctica, né? Olha só, pegou a placa, né galera? A mesma placa do amigo aqui, tá? Porque aquela van também foi ele que me doou. Olha só, insano, tá galera? Olha aí. Ok? Então, se quiser salvar o veículo, vocês podem salvar este veículo aqui com o glitch de duplicar solo, ou passa para o amigo, ou então o amigo lhes passa novamente. Então, eu vou fazer mais uma vez aqui, só para mostrar para vocês, né? Que a gente pode estar fazendo dessa forma, como eu disse, eu não vou mostrar aqui, tá galera? O glitch inteiro de fazer um carro mod, porque é muito complexo e muito demorado, tá? Além de precisar de dois consoles, vai precisar do NetCut, vai precisar da ajuda de um amigo para o GC2F, tá? Enfim, vamos lá. Vou fazer com este, com essa van Speedo aqui, que está com as rodas Biohazard, tá? Ok? E vamos lá, ó. Vou vir aqui. Como eu quero manter as rodas, tá galera? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, em freios, tá? Vou comprar. Está tudo pronto aqui, tá? Vou comprar, tá galera? E vou voltar para desconectar. Vamos lá, ó. Comprei, venho aqui, desconecto a internet, volto para o jogo, confirmo o alerta. Ok? E novamente, a gente reconecta a internet aqui e aguarda a gente ser mandado para o modo História. Bom galera, já de volta mais uma vez aqui Vamos entrar aqui na B1 E tá aí tá galera, olha aí ó, que insano, tá, muito top Ok Muito insano Então galera, basicamente é isso aí Quando tiver uma oportunidade, tá galera, eu vou tentar trazer o Glitch pra vocês Mas não prometo, porque... Enfim, vamos aguardar aí pra ver, tá galera Espero que vocês tenham gostado, tá galera, dessa dica Vai fazendo experimentos aí, tá galera, que vocês podem descobrir algo muito surpreendedor aí Ok, espero que vocês tenham gostado, só pra lembrar, este veículo ainda é o Magic Slot, tá galera E precisa ser salvo, porque senão, quando fechar o jogo, tá, vai perder toda a tunagem deste veículo Ok, espero que vocês tenham gostado, like no vídeo e tamo junto, tá galera E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não O canal Capitão Caverna sempre estará trazendo pra vocês Obrigado, fiquem com Deus E até a próxima, rapaziada Valeu demais, galera Tamo junto Tchau Tchau